Sabe aquelas páginas de memes de fulano sincero, não sei quem bolado, que simula respostas de pessoas públicas sem nenhum tipo de filtro? Pois bem, Justin Gaite, peso leve do UFC que disputa o cinturão interino nesse sábado contra Tony Ferguson, simplesmente não precisa desse tipo de homenagem. Isso porque o cara já serve o ponto de vista dele cru, sem qualquer tipo de filtro, basta apenas perguntar. Por exemplo, quando perguntaram a ele uma análise da luta contra o Tony Ferguson, ele disse que estava 100% pronto para 10 minutos de inferno, que nos dois primeiros rounds tentaria de tudo para nocautear ou deixar o bicho papão muito avariado, porque passando disso, ele sabe que vai ser todo cortado, ensanguentado e provavelmente estrangulado pelo rival. E ontem ao site BT Sports, o ex-campeão do World Series of Fighting, disse que não teria topado essa luta agora, no próximo sábado, no UFC 249, se o adversário fosse Habib Nurmagomedov. Abre aspas, eu acho que tenho mais chances de tocar o queixo do Tony do que o do Habib nos primeiros rounds. Para ser derrubado uma ou duas vezes por Habib, me levantar e ainda ser capaz de lutar, eu precisaria de no mínimo 10 semanas de preparo. Vocês sabem que eu venho treinando a minha vida toda, mas há um certo ácido lático que deve ser levado em consideração. Notem que Gate, um wrestler All-American, já disse várias vezes que não usa o wrestling no MMA exatamente para não correr o risco de morrer no gás cedo demais. E o que ele diz aqui está perfeito, ele não diz que o Ferguson é o adversário mais fácil, apenas que o encaixe de jogo é completamente diferente. Habib não vai para trocar mão com ele, e acreditem, Tony Ferguson vai. Habib é 100% isometria, um estilo de jogo muito, mas muito exaustivo, e não dá para topar isso não estando devidamente preparado. De verdade, admiro a sinceridade do Justin Gates, mas a pergunta que eu faço é, os fãs gostam de escutar a verdade verdadeira nessa linha de trabalho? Não estaria ele cometendo sincericídio? Eu tendo a achar que muitos lutadores posam de destemidos, brabos, valentes, não exatamente porque são, mas porque há um incentivo, uma motivação para esse tipo de comportamento. Falando sobre esse caso específico, de repente seria melhor para a imagem do próprio Justin Gates dizer em público, eu topo Habib, Tony Ferguson ou qualquer outro, é só mandar que eu mato no peito, mas nos bastidores olhar para o matchmaker e dizer não, obrigado. Eu acho que rola um fenômeno do público olhar para lutadores profissionais de MMA e achar que são super homens, e quando eles acabam mostrando uma face muito mais parecida com a nossa, a gente acaba atacando o nosso próprio espelho, como se a gente não quisesse ver a nossa fraqueza neles, e curiosamente tendemos a rejeitá-los. Olha o inglês Darren Till aí, um dos melhores pesos médios do mundo, era top da categoria até 77 quilos, chegou a disputar o cinturão contra Tyron Woodley por dizer que não quer enfrentar o Yoel Romero, que tem medo do cara, até de forma meio jocosa e tal, acabou virando chacota. O próprio Gates, que é um cara duríssimo, foi descreditado quando aceitou a luta contra o Ferguson e disse que por isso estava apavorado. Já escutei inclusive uma resenha bem curiosa sobre o Fabrício Verdun, um cara que já finalizou os irmãos Emelianenko, Alistair Overeem, Caim Velásquez e Rodrigo Minotauro, está facilmente no top 5 dos melhores pesos pesados da história do MMA. Mas o estilo brincalhão, as piadinhas, a happy face, a própria personalidade do cara, não combinavam muito com o posto de homem mais temido do mundo, e por isso muita gente não dá o crédito que o cara merece. Então eu deixo essa pergunta para vocês, vocês preferem um sincerão, como o Justin Gates, que abre o jogo, fala a verdade sobre os seus sentimentos ou suas emoções, ou aquele perfil que se faz de machão, adota uma persona mais fácil de ser comercializada, mas lá no interior, no seu âmago, não é bem aquilo. Dana White é um que fala abertamente sobre a quantidade de lutadores posudos, que nos bastidores dizem não para tudo quanto é tipo de luta. Claro, tem um ou outro psicopata por aí que realmente morreria pela causa, mas esses, como a gente sabe também, são aqueles com o parafuso solto, cartas fora do baralho, que de repente não podem nem conviver por aí em sociedade. Como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham aí sobre a personalidade do Justin Gates? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha, hoje é dia de rodada dupla, tá? Também falei sobre Paulo Borrachim, que vai subir para o meio pesado mais cedo do que tarde, vocês conferem clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, espero vocês essa semana aí que vai ser cheia, semana do UFC 249, e quarta-feira eu vou deixar os meus palpites também para as duas lutas principais. Então fiquem aqui no sexto round. Fechado? Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau!